Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Nono dia, Egito 3. Vamos ao Egito, aí acharemos o coração de Jesus, desprezando as riquezas do mundo. A riqueza de Deus é infinita, inexaurível, porque não depende de outro. Sua riqueza é Ele mesmo, bem infinito. Eis aí, porque lhe dizia Davi, Vós sois, meu Deus, necessidade nenhuma atendes do que eu possuo. Salmo 15, 1. Pois bem, este Deus tão rico fez-se pobre, a fim de nos enriquecer. 2 Coríntios 8, 9. Sim, a bondade do coração de Jesus competia mostrar sua predileção à pobreza para fazer reinar o desapego nos nossos corações, enfatuados dos bens deste mundo, que não são mais que lodo e pó. Nascido na pobreza, o Senhor foi pobre toda a sua vida, indigente até, conforme a expressão de São Paulo, Egenos. Mas, onde ele sofreu principalmente de pobreza, foi no Egito. Quão digna de lástimas é a família exilada, que se vê obrigada a partir para o desterro, sem recurso algum. São Boaventura considera compadecido a Maria e José, fazendo esta longa e penosa viagem, carecendo de tudo, e levando em seus braços o santo menino, que muito teve que sofrer por causa de sua pobreza, e pergunta, onde achavam eles o nutrimento? Onde passavam a noite? Mas com que podiam alimentar-se, senão com um pouco de pão duro? Onde podiam passar a noite no deserto, senão sobre a terra nua, ao relento, ou sob uma árvore? Ah, que encontrasse no caminho esses três grandes personagens, por quem os teria tomado, senão por três pobres mendigos? E no Egito, estrangeiros, sem parentes, sem amigos, quanto não sofreram da sua indigência, durante os sete anos que lá passaram? Segundo São Basílio, com grande custo, é que eles arranjaram o necessário, pelo trabalho de suas mãos. Ludolfo de Saxe afirma que, mais de uma vez, o menino Jesus, apertado pela fome, pediu um pouco de pão à sua mãe, e Maria teve de responder que não tinha. Não somente nosso divino Salvador foi pobre, mas amou a pobreza, e tanto a amou, que se pode dizer que ela era a esposa de predileção do coração de Jesus. A pobreza não existia no céu, diz São Bernardo. Ela abundava na terra, mas o homem ignorava seu valor. Que faz o Filho de Deus? Amando esta pobreza desprezada, quis descer do céu, a fim de esposá-la, e nula tornou-o por este modo preciosa. Seu fim, nascendo pobre, foi levar-nos, por exemplo, a desapegar nossos corações dos bens terrenos, e consagrá-los inteiramente ao amor divino. Nós todos somos viajantes na terra, onde apenas estamos de passagem, diz Santo Agostinho. Certamente, quem está num lugar só de passagem, não se apega a objeto algum, pois sabe que deve logo deixar tudo. Ah, se os homens não esquecessem que são viajantes neste mundo, e caminham para a eternidade, quem poderia apegar-se aos bens de cá, e pôr-se assim em perigo de perdê-los do céu? Para que servem os tesouros, as riquezas? Para que servem bens que não podem contentar nosso coração? Que levaremos conosco na morte? O verdadeiro tesouro da alma é Deus. Ora, Deus não pode ser o tesouro da alma, que conserva apego desordenado aos bens da terra. Eis aqui porque Davi fazia a seguinte súplica. Senhor, purificai meu coração aos afetos terrenos. Salmo 50, 12 Uma vez achado este tesouro, pode-se dizer com a esposa dos cânticos. Achei aquele que meu coração ama. Cântico 5, 4 Perca-se tudo mais. Deus só me basta. Feliz perda, aqui sofremos quando sacrificamos tudo para contentar vosso coração. Ó Deus de minha alma, ó Jesus operando o bem, infinitamente mais amável que todos os bens. Prática Para honrar a pobreza de Jesus, nada invejarei aos ricos. E se tiver alguma fortuna, não me apegarei a ela, mas farei numerosas obras de caridade. Afetos e súplicas Sagrado coração de Jesus, cheio de amor à pobreza e aos pobres, Vossa vida me ensina que na terra eu sou viajante e que minha pátria é o céu, que me viestes adquirir por vossos merecimentos. Ah, meu Jesus, eu tinha vivido na ingratidão para convosco, porque pouco hei refletido no que fizeste e padezeste por mim. Quando penso em vós, filho de Deus, passaste escar no mundo, vida tão pobre, como é possível que eu ande atrás de bens terrenos? Ó, eterno Redentor meu, permiti-me viver sempre unido a vós na terra, a fim de ter a felicidade de ficar unido convosco no céu, amar-vos e gozar eternamente de vossa presença. Esclarecei-me e aumentai-me a fé. Bens, prazeres, dignidades, honras deste mundo, que é tudo isso se não vaidade e loucura? A única riqueza, o único tesouro verdadeiro, é possuir-vos bem infinito. Feliz aquele que vos ama. Eu vos amo, meu Jesus, e só a vós desejo. Vós me quereis, e eu vos quero. Se mil reinos tivera, todo de bom grado renunciaria, para agradar vosso coração, porque sois meu Deus e meu tudo. Se corri outrora atrás de vaidades e gozos desta vida, agora os detesto, e deploro minha cegueira. De agora em diante, amável Salvador meu, sereis vós só, meu contentamento, meu amor, meu tesouro. Ó doce Virgem Maria, rogai por mim ao coração de Jesus, que vos ama tanto. Pedi-lhe que me enriqueça com seu santo amor. É tudo o que desejo. Oração ejaculatória. Coração de Jesus, tirai de meu coração tudo o que não vos é agradável. Exemplo. Paulo Riau, nascido de uma família pobre, de Lozére, mostrou desde a infância tanta piedade e inteligência que seu cura se propôs logo a prepará-lo pelo estudo do latim para o estado eclesiástico. Na idade de oito anos, já ele exclamava, ó que felicidade se eu pudesse salvar muitas almas. Quão felizes são os padres, pois trabalham para dar o céu. Mas Deus, que é admirável nos seus santos, quis triturar a Paulo na enfermidade. Esse nobre menino perdeu a vista aos dez anos. Pouco depois, perdeu seu pai e sua mãe e ficou reduzido à condição de mendigo. Era o ano de 1862. Desde então, até o dia de sua morte, Paulo, o cego, como lhe chamavam, não teve outro asilo que o hospital de Mende. Devo, pois, dizia ele, renunciar à ideia de ser padre, mas não quero renunciar à de salvar as almas. Eu orarei, falarei, mendigarei para a sua salvação. O pensamento de ser apóstolo por meio da oração havia seduzido seu coração. Também, quantas orações dirigia ele ao coração de Jesus para a salvação das almas. As únicas palavras, apostolado, oração, coração de Jesus, Santa Igreja, Pio IX, faziam-no exultar e muitas vezes o ouviam murmurar e repetir. Seu diretor declarou que ele rezava mais de 500 vezes por dia para a conversão dos pecadores. Pode-se dizer que sua vida era uma oração contínua. voz ides à missão dizia ele um dia seu confessor. Como sois feliz? Eu, pobre cego, só posso rezar, mas vou fazê-lo mais ainda. Meu anjo não quer que eu durma. Passo então as noites a rezar para a salvação das almas. Que santo é este Paulo, dizia o enfermo. Ele passa a noite em orações. Em 30 de outubro de 1869, tendo caído gravemente enfermo, apressou-se a pedir os últimos sacramentos assegurando que o dia de sua morte se aproximava. Paulo expirou tranquilamente em 15 de novembro. Ouviu-se logo e todas as partes, nas ruas e nas casas de Mende, a mesma palavra saiu de todas as bocas. O santo do hospital morreu. 17 anos apenas viveu na terra.